Lua Cheia Lua Cheia Lua Cheia Lua Cheia Lua Cheia Com Tua vontade crua, ilumina o meu amor. Com Tua vontade crua, ilumina o meu amor. Do real pro outro lado, lua nova, tudo agora recomeça. O mundo está posto à prova, muda a luz e muda a cor. Lua, lua, ilumina esta promessa. Com Tua vontade crua, ilumina o meu amor. Com Tua vontade crua, ilumina o meu amor.